Olá a todos vocês, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor treinador Claudio, sou formado, licenciado, bacharelado em Educação Física, sou pós-graduado em Nutrição e sou especialista em Dietética Clínica. Hoje se comemora 100 anos do educador Paulo Freire. Muita gente não vai gostar desse vídeo aqui, porque enquanto a esquerda cita bastante Paulo Freire, falando bem dele, a direita, os partidos de direita, não vi nenhuma até hoje falando bem de Paulo Freire. Mas, como na faculdade eu estudei em Sociologia, Pedagogia, em outras matérias, Paulo Freire, Piaget, Vygostek, não poderia também deixar de falar de Paulo Freire. O meu educador preferido é Jean Piaget. Eu gosto muito das suas citações, das suas obras, mas nem por isso eu odeio Paulo Freire, nem por isso eu vou deixar de ler alguma coisa sobre ele. E nem porque é partido dos trabalhadores, ou algum partido de esquerda, eu não sou do PT, não sou de partido de esquerda, mas nem por isso, se algum partido de esquerda citou Paulo Freire, eu vou odiar Paulo Freire uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Tem muita gente que não conhece Paulo Freire, nunca estudou as obras dele, como a teologia do oprimido, e fala mal do Paulo Freire pelo simples fato de que o seu partido, ou se o seu candidato tem ódio do Paulo Freire. Então a pessoa faz essa associação, se o meu candidato tem ódio do Paulo Freire, eu também vou ter ódio, mesmo não estudando Paulo Freire. Ou se eu não gosto da esquerda, e a esquerda gosta de Paulo Freire, então também não vou gostar de Paulo Freire. Eu acho isso aí ridículo. Uma das citações que eu me lembro que o Paulo Freire fez, eu já li, é nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora, ela pode permanecer distante do oprimido, tratando-os como infelizes, como se as pessoas pobres fossem infelizes, e apresentando-os como modelos de emulação entre os opressores. Os oprimidos, Paulo Freire sempre dizia, que eles devem ser o seu próprio exemplo de luta na sua redenção. Enfim, então se o Paulo Freire é comunista, é isso ou aquilo, se a esquerda ama Paulo Freire, nem por isso eu vou deixar de fazer essa homenagem a ele. E nem por isso eu vou deixar de ler as suas obras. Tal como nem por isso eu vou deixar de ler e de me lembrar das situações de Jean Piaget, que é o meu educador preferido, que antes da pessoa querer criticar Paulo Freire, primeiro, pelo menos, estude, leia algumas das suas obras, de algumas suas citações, e depois, sim, vem dizer se gostou ou não gostou de Paulo Freire. Então, fica aí a minha homenagem ao controverso educador Paulo Freire. Espero que todos estejam bem. E um grande abraço a todos vocês. Valeu! E aí E aí E aí